Boa tarde pessoal, eu estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês as minhas primaveras É que eu estava com um problema aqui de sol, minhas primaveras estava tomando muito pouco sol E como elas gostam de muita luz do sol durante o dia Então conversando com o meu amigo Silmar, ele me deu essa ideia, sabe? Para mim está fazendo uns cavaletes, para mim está erguendo elas Então eu comprei os parafusos, eu tinha madeira lá no barracão do meu pai Então eu mesmo confeccionei os cavaletes, eu fiz seis de 90 centímetros de altura E assim foi muito boa a sugestão, sabe? Tem só uns 15 dias que eu ergui elas e elas já assim, deu um resultado muito bom Muitas não tinham dado flor, agora com a claridade do sol Mais horas por dia, desde a hora que o sol nasce, até lá para as 16 horas por aí Ela só está dando muita flor Então eu quero deixar a dica para quem está com esse problema aí Pode fazer também, os cavaletes e erguem A minha dobrada Uma laranja Outra laranja E tem um pouco de cada coisa Um randulho E outro Olha que bonita, desce Então pessoal, quem tiver condição de fazer de estrutura metálica também Fica muito bom Mas também pode fazer igual eu aqui A minha opção faz de madeira De madeira fica um pouco mais barato Fazendo uma madeira boa Dura muito tempo também Olha a outra dobrada Ela é da mesma cor daquela outra lá de trás Eu estou com muitas repetidas, sabe? Eu estou esperando elas da flor agora Para me eliminar um pouco delas Tem muitas Muitas cores Repetidas Olha, os cavaletes, né? Estou forte Uma samambaia Outra samambaia Outra samambaia